A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus em Poços de Caldas na tarde de hoje. De acordo com a Secretaria, a paciente é uma mulher de 58 anos que chegou na cidade no final do mês de fevereiro. Ela estava na região de Lombardia, na Itália, área afetada pelo Covid-19 e o coronavírus. A paciente foi atendida na UPA com sintomas comuns de gripe que, segundo a Secretaria, não se assemelham aos sintomas do novo vírus. No entanto, por conta do histórico de deslocamento, a paciente segue em isolamento domiciliar. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, foi aberta a notificação e colhido material para exame que comprovará ou não a presença do coronavírus. Até o momento, são 25 casos confirmados no Brasil. Já a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga 161 casos suspeitos do novo coronavírus. Um caso foi confirmado e outros 28 foram descartados. A paciente é de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, que viajou para a Itália, onde há um surto da doença. O Ministério da Saúde diz que são 122 casos suspeitos. A diferença, segundo a Secretaria Estadual, é que o governo federal demora um pouco para atualizar os números estaduais. Então está aí a confirmação do primeiro caso suspeito aqui de Poços de Caldas. É uma mulher de 58 anos, ela teria voltado da Itália agora no mês de fevereiro. E essa situação, gente, como sempre, a gente ressalta que não é motivo para desesperar. Nossa Senhora, agora tem coronavírus em Poços. Não é isso. É exatamente um protocolo que foi seguido. Segundo a própria Secretaria, o que há é a questão de sintomas de gripe normal e que não se assemelharia à questão do coronavírus. Embora muita gente já disse que os sintomas da gripe são praticamente os mesmos aí do coronavírus. Mas isso é a nota da Secretaria que a gente leu na íntegra aqui. E é importante ressaltar que, como sempre, tem que continuar com esse trabalho de prevenção, de higienização, a questão de espirrar tampando o rosto aí. E também ter uma consciência de diversos aspectos. E com a crescente dos casos do Covid-19, o governo vai convocar 5 mil profissionais da saúde para ajudar na assistência aos casos de coronavírus no Brasil. As repórteres Alessandra Lago e Mariana Jungmann chegam com outras informações. Vamos lá. A ideia é fortalecer o atendimento nos postos de saúde, evitando buscas desnecessárias aos hospitais. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, já que por serem locais com grande concentração de pessoas, a circulação do coronavírus deve ser maior. As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. E o último boletim do Ministério da Saúde registra 25 casos de coronavírus no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem de Mariana Jungmann. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil está estável, com 25 pessoas contaminadas. O estado com o maior número de casos confirmados é São Paulo, com 16. Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais também tem casos confirmados da doença. Há ainda 930 casos suspeitos em monitoramento. O Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar as ações de atenção primária à saúde, inclusive ampliando os horários de atendimento das unidades básicas de saúde. As unidades passam a ficar abertas 12 ou 15 horas diariamente, aumentar a custo-efetividade do sistema e melhorar o papel da atenção primária à saúde, não só como porta de entrada para todos, mas principalmente nessa circunstância atual de enfrentamento do novo coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe também vai sofrer algumas alterações e vai começar pelos idosos. Como nós estamos vendo os casos mais graves em pessoas acima de 60 anos, e considerando todas as orientações de saúde que a gente está dando, nós estamos trabalhando para que a vacinação comece com as pessoas de 60 anos ou mais e também com trabalhadores de saúde, para que a gente faça uma proteção das pessoas que são mais vulneráveis e também das pessoas que estão na linha de frente, aquelas que vão atuar. E olha, aqui em Poços de Caldas, os enfermeiros e médicos da atenção básica, dos pronto-atendimentos da UPA e do Hospital Municipal Margarita Morales e de outros serviços de saúde da cidade vão se reunir nessa quinta e sexta-feira para atualização dos procedimentos relacionados ao coronavírus. O encontro promovido pela Vigilância Epidemiológica será na Casa dos Conselhos, no segundo piso do mercado municipal. De acordo com o médico infectologista, o Mário Krugner, o momento é dos profissionais se unirem para a atualização das informações e esclarecimento de dúvidas, pois desde o surgimento do coronavírus já foram algumas mudanças de protocolo e por isso essa proximidade se torna ainda mais importante e necessária. É aquilo, tem que saber como agir, quais procedimentos a serem tomados, de emergência ou não, no caso de alguma pessoa chegar com o quadro suspeito, tendo vindo da Europa ou da China e apresentando algum sintoma de gripe. Segundo esse caso, foi o único constatado como suspeito aqui em Poços de Caldas e agora há essa averiguação, há também todo o protocolo que deve ser seguido dessa mulher de 58 anos que chegou da Itália no fim do mês de fevereiro e apresentou sintomas gripais.